Olá, sou Renato Raiol, arquiteto e fundador da Quante. Nesse vídeo vou falar sobre o serviço de elaboração do manual de fabricação e montagem de estrutura de Light Steel Frame. Você vai ficar sabendo a quem se destina esse material, que tipo de informações e desenhos estão contidos nesse projeto, quais as informações necessárias para que consigamos desenvolver esse estudo e saber também em que altura da sua obra é necessário contratar o manual. Se ao final do vídeo você ainda tiver dúvida, fale conosco, teremos o maior prazer em esclarecer. Primeira coisa, vou explicar o que é o manual de fabricação e montagem. Na verdade ele é uma preparação de obra, como se chama em Portugal, ou um projeto executivo, como se chama no Brasil, da estrutura. Então ele é um projeto bem detalhado, que vai trazer informações sobre a fabricação de todos os painéis e depois é a montagem da estrutura. Deixa eu só passar aqui algumas imagens para vocês possam ver. Vou primeiro para a parte de fabricação dos painéis, que aí são projetos individuais, cada painel. Então aqui, um exemplo de um projeto de um painel de parede. Então aqui a gente tem a vista frontal do painel, com algumas cotas de alturas e coisas assim. Temos a vista superior, para ter a distância entre os perfis e o posicionamento dos perfis. E aqui nós temos na legenda os tipos de perfis utilizados e um resumo com os perfis necessários para montar esse painel. Vamos passar aqui só para um outro painel mais elaborado. Então aqui, você pode ver que na vista frontal, nesse caso aqui, a gente tem a altura total do painel, a altura das fitas e na vista superior nós temos aqui a distância entre os perfis, os elementos de fixação definitiva e aqui embaixo uma cota acumulada. Nós temos aqui um pormenor do reforço, aqui do pilar, e nós temos aqui a lista do material necessário para fabricar esse painel. Então digamos assim, essa aqui seria a parte de fabricação da estrutura, enquanto que a parte de montagem, aí já são as plantas baixas, planta de piso. Então aqui, nós temos uma planta com a localização de todos os painéis, então por exemplo, esse aqui é o painel 02 e o comprimento total dele em milímetros. O painel 03, o comprimento total dele em milímetros, uma indicação da vista dele. Então assim, o manual de fabricação e montagem é um material, é um projeto bem detalhado que vai te mostrar como fabricar cada painel e depois como montar essa estrutura. Então aqui nós temos a parte do revestimento em USB, de paredes, nós temos aqui uma planta da laje, quais são os perfis, reforços de laje, esse tipo de coisa. Aqui nós temos todos os perfis necessários para fabricar essa laje. Aqui nós temos já painéis de platibanda e o painel que forma a caleira, ou a calha no Brasil. Aqui nós temos o USB da cobertura e aqui os painéis da cobertura. Então vocês podem perceber que na parte de montagem é a indicação do posicionamento, digamos assim, dos perfis, dos painéis, para que a gente consiga montar a estrutura. E junto dele vai mais algumas outras informações. Aqui uma elevação para você ter ali uma noção das alturas finais da obra. Nós temos aqui também a planta da fundação e nós temos também uma perspectiva geral para você ter uma visão geral da obra. Então isso aqui é uma planta da fundação, não é o desenho que você vai utilizar para a execução da fundação em betão armado, em concreto armado. Isso aqui é uma planta para você verificar as dimensões antes de começar a obra. O manual de fabricação e montagem, ele não é um projeto estrutural, tá? Mas ele é desenvolvido a partir do projeto estrutural. Então assim, sempre vai ter um engenheiro envolvido. Engenheiros de estabilidade que já trabalham com o cálculo da estrutura e desejam já passar para os clientes todo esse material pronto aqui, né? Então já vai passar cálculo de estabilidade, memória de cálculo, o termo de responsabilidade e já passa também a lista do material, que vai junto desse material, né? E a maneira de fabricar a estrutura. As empresas de construção e montagem, muitas vezes elas encomendam do engenheiro a parte do cálculo de estabilidade, mas não vem com esses detalhes, né? Com esses pormenores. Então ele tem ali um resumo dos perfis que têm que ser utilizados, mas não tem um projeto que mostre como montar e como cortar, quais as medidas para você fabricar a estrutura. Clientes finais ou gestores de obra, porque aí, nesse caso, eles têm a seguinte vantagem. Eles podem já ter toda a informação da quantidade de aço e do projeto que vai ser executado antes de contratar a equipe de montagem. Isso facilita na hora da negociação e na hora da fiscalização da obra, porque você já tem ali o projeto, você sabe que vai ser executado, sabe quanto de aço vai ser utilizado na obra, então você já tem essa informação a mais para poder negociar com as equipas, com as empresas de montagem. Eu vou falar agora das informações necessárias para se elaborar o manual de fabricação e montagem da estrutura. São informações que ou o cliente final, o arquiteto ou o engenheiro devem passar para a Quanti para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Esse projeto que vocês estão vendo em 3D é o mesmo projeto do manual que a gente viu agora há pouco. E eu vou mostrar aqui, mais ou menos, o passo a passo, quais são as informações necessárias para a gente chegar a um trabalho desse tipo e explicar quais são as informações que a gente precisa. A primeira coisa que a gente precisa é saber o local da obra. Isso vai influenciar na definição dos fornecedores, de aço, parafuso, também vai influenciar muito nas questões, nas preferências locais de construção. Um pequeno exemplo, essa moradia aqui é uma moradia para Portugal, então aqui nós temos o costume de utilizar paredes externas de 150 milímetros e paredes internas com 90, que são essas verdes e essa aqui cor castanho seriam as paredes externas. Já no Brasil, o que acontece é que normalmente todas as paredes são feitas com perfis de 90. Então isso são algumas informações que a gente precisa ter para poder começar a fazer a adaptação do projeto de arquitetura. Outro exemplo de informação que nós necessitamos é o tipo de revestimento externo. Aqui em Portugal e nos países da Europa, nós utilizamos isolamentos térmicos na parte externa, seja isolamento tipo capoto, etix, que são com esferovite ou isopor, como se chama no Brasil, ou cortiça. E eles têm uma espessura aqui a partir de 40 milímetros, 60 ou até mais na espessura. Então, por exemplo, nesse caso aqui, para esse projeto, eu tenho um revestimento térmico de 60 milímetros e depois eu tenho um USB de 12 milímetros, para poder chegar na estrutura de aço. Já no Brasil, a maior parte das obras utilizam apenas placa cimentícia. Algumas utilizam USB, mas placa cimentícia. Então, assim, todas essas informações são necessárias para que a gente possa fazer a adaptação do projeto. Uma coisa muito importante para os revestimentos é para nós definirmos o tamanho das aberturas do vão de portas e janelas. Então, aqui, só para eu te dar um exemplo, isso daqui, o meu aço vai chegar só até essa linha daqui. Essas duas linhas aqui representam o revestimento que vai fazer a dobra do material. Eu preciso deixar, interromper a abertura do meu aço aqui, iniciar a abertura aqui e terminar aqui, para eu poder ter um vão acabado com essa dimensão interna. Então, toda essa adaptação do projeto, para que ele fique o mais original possível, não tenha deformações em relação ao projeto de arquitetura, tudo isso é feito pela quantia quando está elaborando o manual. Para além dessas informações locais, também precisamos ver algumas informações sobre a maneira de construir. Então, é muito importante sabermos se vai ter equipamentos, gruas na obra, para a gente poder definir o tamanho dos painéis, o tamanho máximo. Se, por exemplo, os painéis de laje, se a gente vai montar os painéis no chão e erguer eles com uma grua, ou se eles vão ser montados perfis a perfis na laje. Tudo isso influencia na elaboração, na adaptação do projeto. Uma outra coisa que é muito comum aqui em Portugal, nos países europeus, são os pisos radiantes ou ter uma betonilha, um contrapiso mais espesso. Às vezes chega a 10, 15 centímetros. Então, a gente acaba fazendo esse lintel, essa viga ressaltada, que vai receber os painéis e depois a gente preenche essa altura com a betonilha. No Brasil, como já trabalham com um contrapiso muito fino, às vezes nem tem contrapiso, você acaba já colocando a estrutura diretamente na fundação. E aí você vai fazer, na verdade, você vai alterar o projeto de fundação para ter os rebaixos na parte externa. Então, tudo isso aqui, a partir daí nós fazemos toda a modelagem da estrutura, da maneira que ela vai ser construída. Aqui, vocês podem perceber que a estrutura já está dividida por painéis, da maneira que ela vai ser fabricada e construída. Nós temos aqui uma pequena sequência da montagem. Então, depois das paredes vem a laje. Depois vem a aplicação do USB da laje. Vem a montagem dos painéis de platibanda e os painéis que vão limitar aqui a calheira ou a calha, como nós chamamos no Brasil. Depois dessa etapa, vem a parte de revestimento em USB das paredes, seja das paredes inferiores, seja já da platibanda, faça externa, faça interna. Depois vem a montagem dos painéis de cobertura, que vão criar aqui as pendentes, as inclinações. E depois vem aqui a parte, nessa obra, vem a parte do isolamento térmico, feito aqui com ETIX, com esferovite, isopor. E, por último, aqui a parte da cobertura, da chapa sanduíche, utilizada nessa obra. Esse projeto que eu estou mostrando para vocês, ele está desenvolvido até essa etapa. Então, todos esses elementos que foram mostrados aqui, eles são quantificados e enviados junto do manual de fabricação. Em relação à melhor altura para contratar o projeto, para começar a iniciar esse projeto, eu costumo dizer que esse trabalho pode começar antes mesmo da contratação do engenheiro de estabilidade ou ao mesmo tempo. O trabalho de elaboração dessa preparação de obra, ele envolve, primeiro, a adaptação do projeto de arquitetura. Então, algumas vezes a gente faz o primeiro lançamento da estrutura e isso volta para o arquiteto. A gente faz uma sobreposição dos projetos. Eu envio esse gabarito aqui com a localização das paredes, a espessura dos revestimentos. Sobreponho ele ao projeto original de arquitetura. Envio isso ao arquiteto para que ele aprove as alterações. Com o nosso conhecimento, a gente já consegue lançar uma estrutura inicial de paredes e lajes e analisar se vai ser necessário algum tipo de estrutura mista. Então, assim, todos esses processos que eu falei até agora, eles acontecem antes mesmo do engenheiro de estabilidade começar a trabalhar. Já nessa etapa da obra, a gente envia os projetos para o engenheiro de estabilidade, já informando quais são os pontos críticos, quais foram os tipos de perfis utilizados, enfim. Só para dar um exemplo. Nessa obra, os perfis de laje utilizados são perfis de 250 milímetros, C250. Então, uma informação que eu envio para o engenheiro de estabilidade é o seguinte. Olha, eu utilizei perfis de C150 a cada 600 milímetros para fazer a laje. Por favor, analisa se esses perfis são suficientes, se está superdimensionado ou se pode ser trocado por perfis de 200. Primeiro passa por uma adaptação do projeto para que realmente a arquitetura não sofra muitas alterações a ser adaptada ao steel frame. E depois entra o engenheiro para fazer toda a parte do cálculo de estabilidade, toda a parte do projeto legal, que vai para as câmaras, vai para a prefeitura. Com o projeto preliminar, isso é enviado para o engenheiro. O engenheiro faz análise de estabilidade. Se houver alterações, ele envia de volta. Nós retificamos, atualizamos todo o projeto e preparamos as pranchas finais, os desenhos finais, peças desenhadas. Então, como eu falei para vocês, nós não desenvolvemos o projeto de estabilidade. Então, nós trabalhamos em parceria com gabinetes e escritórios de engenharia. Então, são a maior parte dos nossos clientes. Mas se você é cliente final e quer construir em steel frame e não tem ainda um engenheiro, você pode falar com a gente que a gente indica um. Nós possuímos parcerias aqui na Europa para elaboração de projetos pelo Eurocódigo e temos parcerias no Brasil também para elaborar projetos de acordo com as normas brasileiras. Uma última novidade que a gente está trazendo também para o mercado é a visualização das estruturas em ambiente 3D. Então, assim, nossos projetos são desenvolvidos no SketchUp. Foi aquelas imagens que eu mostrei agora há pouco. esse arquivo, esse ficheiro de SketchUp é fornecido ao engenheiro, mas nós também fornecemos o link na internet para você ter acesso diretamente no seu navegador ao projeto da obra de maneira virtual. Então, assim, esse projeto, nós criamos aqui algumas cenas de visualização para que você possa, na hora que estiver montando a estrutura, poder tirar dúvidas. Então, nós escolhemos aqui alguns pontos de vista. Então, aqui com o mouse, com o rato, você consegue mover a visualização, tirar dúvidas, né? Algumas vezes tem alguma dúvida em obra e não sabe como resolver. Então, assim, esse aqui é um exemplo do projeto. Esse projeto aqui é um projeto aqui de Portugal e eu vou mostrar agora um projeto também que foi desenvolvido para o Brasil. Então, aqui, nós passamos o link, tá? Você vem no navegador mesmo, acessa e você vai ter isso daqui. No caso, aqui eu estou utilizando o meu computador do escritório, mas isso pode ser feito também em telefones celulares, né? Telemóveis. Então, aqui, nós temos várias cenas, tá? Que a gente pode alterar entre elas. Normalmente, nós configuramos aqui pelo menos uma cena interna em cada ambiente para que você possa tirar dúvidas. Essa visualização, ela também funciona com óculos de realidade virtual. Então, se você tiver aí um telemóvel, um celular que suporta esse tipo de visualização e tiver aquele óculos de realidade virtual, você pode acessar pelo mesmo link e apertar na opção de visualizar pelo óculos virtual. Então, isso você consegue ter essa visualização, tá? Então, aqui, nota que a gente está dentro de uma sala e consegue visualizar aqui para ver, tirar alguma dúvida durante a montagem, tá? Aqui, eu vou ter uma outra visão aqui que seria dessa parte aqui que é a cozinha da casa, tá? Então, da mesma maneira, com o mouse, com o rato, você consegue alterar o campo de visão para poder visualizar melhor a obra, tá bem? Bom, pessoal, esse é um dos serviços que a Conti desenvolve. Então, se você vai construir em Light Steel Frame, em aço leve, você pode contar conosco para fazer toda essa etapa de adaptação de projeto, manual de fabricação e montagem. E se você não tiver um engenheiro para fazer os cálculos de estabilidade, pode falar com a Conti, que nós indicamos um profissional indicado para a sua obra. Se tiverem dúvida, podem entrar em contato por e-mail em quanti.com. Obrigado! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!